Está tudo a postos para a largada? Vamos a isto? É um ótimo início de corrida! Ah, e agora uma queda feia! E é uma grande vitória! A paixão estimula a grandeza. Isto é, ação em movimento. Mundial de Superbikes 2018, na Supersport. DSTV, o desporto mora aqui. DSTV, o desporto mora aqui.